Olá! Como vai? Diz aí, você sabe usar vírgula para indicar elipse? Isso pode até parecer complicado, mas não é. Quer ver só? Primeiramente, é importante recordar que a vírgula, apesar de ser comumente associada às pausas na leitura, na verdade, relaciona-se à estrutura sintática das frases, o que significa que uma frase pronunciada com pausas pode não apresentar vírgulas e vice-versa. Agora que já refrescamos a memória acerca do emprego da vírgula, vamos retomar outro conceito, o da oração. Oração é todo enunciado que apresenta verbo. Por exemplo, a igreja era grande e pobre, os altares humildes. A presença do verbo era fez com que a associação de palavras fosse considerada uma oração. E, nesse caso, também ocorreu aquilo que mencionamos no início, o uso da vírgula indicando a elipse. Isso ocorreu porque o emprego da vírgula marcou a omissão do verbo eram, que está subentendido, podendo ser assimilado através do contexto. Pois, se a oração está retratando as características da igreja, que era grande e pobre, logo, os altares que fazem parte dessa igreja eram humildes, o que dá prosseguimento à caracterização operada por Drummond sem necessidade de repetir o verbo, se utilizando da elipse. Vamos observar outro exemplo. Na sala, apenas quatro ou cinco convidados. Veja que a inserção da vírgula indica a elipse, já que ocorreu a omissão de um verbo, que pode ser representado, por exemplo, pelo havia, que se encaixa bem no contexto. Na sala, havia apenas quatro ou cinco convidados. Viu que o uso da vírgula para indicar a elipse não é tão complicado assim? Além do que, é algo bem útil que torna a comunicação mais fluida e dinâmica. Agora que você já se familiarizou com esse conceito, aproveite para fazer alguns exercícios, colocar vírgulas em vez de verbos, por exemplo, em algumas situações, para assim estimular seus conhecimentos acerca do tema. Bons estudos e até a próxima!